Mãezinha Para nos livrar da dor Queria ter minha mãe Pra amar com todo fervor Nossa mãe é a criatura Mais cura que o mundo tem Quem tiver sua mãezinha Ame ela e trate bem Perdendo como eu perdi Nunca mais outra igual vem Este puro amor de mãe Não se encontra em mais ninguém Crianças que estão me ouvindo Vocês de conselho meu Trate bem sua mãezinha Pra não sofrer como eu Nove anos tive a minha Veio a morte e recolheu Amiguinho sofre tanto Depois que mamãe morreu Amor de mãe é tão puro Claro como a luz do dia Puro como o amor de Deus Filho da Virgem Maria Filho da Virgem Maria Seu Santo Seu Santo nome ilumina Seu Santo nome ilumina Que o meu coração Que o meu coração sente Que o meu coração sente Viverás dentro de mim Amarei eternamente Aceite querida Aceite querida mãezinha Minha canção de presente Amarei eternamente Amarei eternamente Amarei eternamente Sim Amarei eternamente Obrigado.